Bom pessoal, nesse vídeo agora eu vou mostrar para vocês o que eu tenho de ideia de fazer da Ground Station, ou seja, eu já mostrei no último vídeo como você utilizar um painel de LCD retirado de um monitor para fazer uma televisão. Agora eu vou mostrar o que mais eu vou colocar dentro da minha Ground Station. Então eu vou mudar a câmera de posição e vou mostrar detalhadamente todas as peças que eu tenho colocado dentro da minha Ground Station. Então vamos lá, vou virar o vídeo e vou colocar. Quero aproveitar e pedir a ajuda de vocês, eu mudei um pouco a iluminação, não sei se ficou melhor, então vamos ver como é que ficou aí a luz. Ok pessoal, obrigado. Bom pessoal, está aqui de uma maneira bem simples o que é a minha Ground Station. Eu não vou virar aqui a maleta, eu vou colocar as dimensões, eu não me recordo ao certo. Eu tenho gravado ali no computador direitinho qual que é a dimensão dessa maleta, tá? Isso aqui é um case de alumínio, eu comprei no Mercado Livre, tá? Eu queria aquele outro que é com acabamento preto aqui, ou até um daquele case pelicano, mas é caro para diabo e eu não tinha recurso, tá? Então deixa eu mostrar para vocês como vai ser o meu case. Normalmente quando você compra esse cara aqui, ele vem inteirinho com um acabamento de EVA aqui dentro. Eu já retirei tudo isso daqui, porque ele não vai ficar com EVA. Já que vocês estão vendo aqui, isso daqui é só uma moldura, uma estrutura que eu fiz, tá? Isso aqui ainda é só de testes, tá? Isso aqui é de papelão, tá? Isso aqui é papelão com resina de poliéster aplicado sobre ele. Depois você fixa, tá? Eu vou parafusar bem. Isso aqui fica bem resistente, tá? Isso aqui a gente usa para fazer maquete. O meu irmão é arquiteto, fez muita maquete na época da faculdade. Eu lembrei disso. É bem interessante, fica bem resistente. Deu uma empenada, mas a gente endireita depois. O que é isso? Isso aqui é o que vai prender e segurar o meu LCD, tá? Então, vou só deixar ele mais ou menos aqui. Isso aqui é a moldura do monitor, tá? Eu vou pintar ela de preto, ok? Pintar de preto, brilhante. E aqui em cima, onde está isso daqui, vai aquele adesivo tipo de noque, imitando fibra de carbono, tá? A controladorinha, ela vai aqui em cima, com as saídas aqui para cima, tá? Então, a saída de áudio, vídeo, entrada na verdade, né? Elas vão ficar toda aqui, só a entrada de 12 volts que eu vou puxar aqui por baixo da plaquinha e vou entrar aqui e vou trazer aqui para a parte de baixo. Então, a parte da de cima, quando você abre a tampa, eu vou ter isso. O meu monitor de 15 polegadas vai estar fixado a essa parte junto com a minha controladora. E aqui no fundo vai estar o que? A minha controladora de vídeo, vou deixar separado aqui. O meu inversor, né? Já mostrei para vocês no outro vídeo. E o teclado, que eu ainda não decidi aonde eu vou colocar. Muito provavelmente em uma das laterais aqui. Bom, isso é o que vamos ter aqui no fundo. Na parte de dentro, aqui. O que eu vou colocar? Eu vou usar esse case para duas coisas. Primeiro, quando eu estiver em algum lugar que eu tenha alimentação de energia. Por quê? Eu posso estar em um lugar que eu tenha alimentação ou não. Então, eu vou ter aqui dentro uma fonte. Eu tenho duas fontes. Eu uso, para ligar no meu carregador, eu uso uma fonte de bancada, uma fonte gaiola. Eu vou colocar tudo o que eu tenho aqui. Eu vou colocar um exemplozinho na descrição aqui do vídeo, tá? Na descrição aqui, um linkzinho no vídeo. Eu uso uma fonte gaiola. Só que essas fontes de gaiola, elas não têm tanta proteção. Então, o que eu fiz? Eu comprei uma fonte de computador, tá? Só que não uma fonte de computador qualquer. Eu comprei uma fonte que é da Delta Electronics. Ela é uma fonte específica para estações de trabalho da Dell. Eu tenho algumas estações dessa daqui lá no meu escritório e a fonte é fantástica. É uma fonte, se eu não me engano, essa daqui, ela é de 300 watts reais. E na linha de 12 amperes, ela me fornece até, na linha de 12 volts, ela me fornece duas saídas de, uma de 14 amperes e uma de 11 amperes. Então, ou seja, é muito boa essa fonte. Vou tirar essa quantidade imensa de fios aqui e vou ter duas saídas bem parrudas de 12 volts. Então, isso aqui eu vou ter. E ela é 110, 220 bivolt automático, tá? Alto-falantes. Vou ter um parzinho de alto-falantes que eu vou esconder aqui dentro. Eu tenho saída de áudio na minha controladora. Eu vou colocar também. Bom, por que da fonte? Eu vou usar o carregador, né? Eu posso ter um carregador aqui dentro. Então, eu vou colocá-la também. O que mais que eu tenho? Isso daqui. O que é esse cara? Esse cara, eu vou pôr na descrição do vídeo. O que é isso? Isso daqui é para ser usado em barco, tá? Isso daqui você põe a entrada de 12 volts aqui. Você tem uma saída que é de acendedor de cigarro. Se você quiser ligar um carregador de celular, qualquer coisa, você pode ligar aqui. E eu tenho outras duas saídas USB. Uma de 1A e uma de 2.1A. Tá? Já feita aqui, tem um regulador de tensão. Ou seja, eu vou colocar aqui, também nessa parte de baixo do case, esse cara aqui, que eu vou ter duas saídas USB. Para que que essas saídas USB? Para carregar a câmera, para carregar o tablet. Eu vou ter um tablet aqui também. Para carregar o tablet se eu quiser. Para carregar a câmera, para carregar o meu celular. Para uma saída USB, para carregar o que eu quiser, tá? Então, isso eu vou ter também. O que mais que eu comprei para colocar aqui? Eu tenho dois medidores de tensão e de corrente. Esse cara aqui é um voltímetro e um amperímetro. O que que ele tem? Eu alimento esse cara com 12 volts. E depois aqui, o que que ele tem? Nesse outro conector aqui, eu tenho positivo e negativo da tensão. E aqui, a entrada e saída que eu estou passando. Depois eu passo o diagrama de conexão, tá? Para quem quiser. Isso daqui, eu não preciso de chunte. O que que é chunte, gente? É uma peça que faz com que eu meça a corrente que está sendo, que está circulando sobre um determinado circuito. Isso aqui tem um chunte interno. Então, esse cara, eu posso medir até 10 amperes com ele, tá? Então, como eu tenho duas linhas de 10 amperes, eu vou ter até duas medidas, duas saídas de 12 volts e até 10 amperes. Então, eu vou saber o quanto eu estou puxando. Onde eu vou pôr isso? Eu faço uma logo na saída da fonte, certo? Porque eu vou poder chavear se eu vou usar a fonte. Ou seja, se eu estiver usando tensão. Ou se eu estiver usando uma entrada de bateria. Se eu ligar a bateria do meu carro alguma coisa, eu saber o quanto eu estou consumindo da bateria do meu carro. Por isso que eu comprei também esses dois terminais bem bacanas aqui de baquelite. E com uma plugue para plugue banana bem bacanas aqui para colocar aqui em cima também. Então, eu tenho dois caras, dois desses daqui. Tenho dois medidores, porque eu vou ter um na entrada e um de saída. Ou seja, quanto eu estou consumindo de entrada. E como eu posso ligar um carregador em uma saída de 12 volts, que eu estiver consumindo depois, eu vou ter uma outra. E também, é lógico, vou colocar fusível. Vou ter, comprei alguns porta-fusíveis. Então, é basicamente isso, gente. São esses os produtos que eu vou instalar dentro da Ground Station. Aqui em cima, o monitor. Aqui dentro, a fonte. Eu ainda não acertei o layout que eu vou fazer. A fonte. Vou fazer uma entrada aqui na lateral para alimentação de energia de corrente alternada. Ok? Vou ver quanto que eu estou consumindo de tensão e de corrente, através desses caras aqui. Para abastecer todo o meu sistema. Monitor, carregador, as minhas saídas USB e o meu carregador de celular. E uma outra saída que eu vou utilizar para ligar o meu carregador. Por exemplo, o meu iMacs ou um outro carregador que eu venha a ter no futuro, que eu vou colocar aqui também. Ok, gente? Vou ter, lógico, fusíveis. Tá? E os alto-falantes. Poxa, Fabiano, vai sobrar espaço. Faz um case para você pôr o rádio aqui também. Não, não vou colocar. Porque nessa Ground Station eu vou separar um espaço aqui para eu colocar um tablet. Por quê? O Mission Planner dos meus drones eu vou usar sempre o Android ou alguma outra controladora que eu consiga ter alguma ferramenta que eu possa controlar via algum tablet. Então eu vou ter um tablet, eu ainda não decidi qual eu vou colocar. Eu vou ter ele aqui embaixo, fixo aqui dentro do case. Tá, pessoal? Então é isso daí. Eu vou colocar a descrição e os links desses caras que eu comprei aqui para quem quiser dar uma olhadinha. A maleta eu comprei no Mercado Livre e esse cara aqui é só você fazer mesmo. Isso aí depende da medida do teu monitor. Beleza, pessoal? Bom, o próximo vídeo muito provavelmente essa parte de cima já vai estar montada, tá? E com o acabamento feito. E essa parte de baixo aqui também muito provavelmente vai estar montada e diagramada. E vou mostrar para vocês como ficou. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.